Oiê! Hoje nós vamos experimentar por aqui os sachets golden. Sim, eu sei que muita gente estava ansiosa para ver esses sachets por aqui, eu também estava ansiosa para testar, para ver como é que é, esses gatinhos vão curtir, e comprei, finalmente. Tinha uma filhinha ali de vídeos na frente, mas chegou a vez destes aqui. Bom, são quatro opções para gatos adultos, tem mais uma para gatos filhotes que eu não cheguei a comprar, então são essas quatro opções, e aí assim, tem duas que é para gatos adultos, e tem outras que a recomendação é para gatos castrados, adultos e filhotes a partir de seis meses. Quanto a sabores, temos aqui este de atum com abóbora e arroz integral para gatos adultos, e o de frango, abóbora e arroz integral para gatos adultos. E para gatos castrados, temos carne, abóbora, abóbora é ótimo, né? A abóbora e arroz integral, e também temos o de frango, abóbora e arroz integral para gatos castrados. Na embalagem, fala aqui que não tem corantes e aromatizantes, ingredientes 100% naturais, vitaminas e minerais, também fala que é um alimento completo, muito legal. Cada embalagem tem 70 gramas, e está custando R$3,49 na nossa lojinha, eu vou deixar o link na descrição. Bom, vamos ver aí os cinco primeiros ingredientes de cada um, como eu costumo fazer, tem toda uma lista, tá gente? Então, estou lendo só os cinco primeiros, só para a gente ter um pouquinho de noção do que tem aqui. Então, aqui, vamos começar ao contrário. O de gatos castrados, sabor frango, tem água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, pescoço de frango sem pele e fígado de frango. Aí, o de carne para gatos castrados, tem água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, carne bovina e pescoço de frango sem pele. Aí, para gatos adultos de frango, tem água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, pescoço de frango sem pele, fígado de frango. E, por fim, esse aqui de atum, tem água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, atum, pescoço de frango sem pele. Gente, eu estou muito curiosa para ver, porque eu não vi ainda como é por dentro. Aqui tem uma fotinho, né, mas nem sempre é exatamente igual o que a gente vê aqui. Então, estou curiosa para ver como é que vai ser essa textura e, principalmente, se vai agradar esses gatinhos, né, que é o que mais importa aí. Então, bora lá conferir comigo? Esse é o de frango para gatos adultos. Aprovado pelo Adam. Esse é o de atum para gatos adultos. Também bem semelhante ao outro. Aprovado pelo Adam. Então, apenas o Adam curtiu esse aqui. Esse é o de carne para gatos castrados. Tá ali os pedacinhos de abóbora, o arroz. Eu achei que ele tem um pouquinho menos de caldinho do que os outros. E ali, os pedacinhos. As carninhas. Aprovado pelo Adam. É, esse aqui também só o Adam gostou. Esse é o de frango. E o caldinho dele é bem líquido, ó. Tem bastante caldinho. Aprovado pelo Adam. Bom grisinho. Então, esses sachês golden foram aprovados pelo Adam apenas. Mas ele gostou bastante. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, compartilhar, se inscrever no canal. E também, conferir aqui na descrição o link para o nosso Instagram, cupons de desconto e para a nossa lojinha. Até a próxima. Tchau.